Se alguém disser que esse cara é brasileiro, não é algo a se duvidar. O Petkovic foi simplesmente ignorado na Europa e que azar, azar da Europa. O futebol brasileiro foi premiado com o ídolo, um batedor de faltas de primeira categoria, um cara genial no meio campo, que protagonizou lances mágicos e batidas de escanteios, que se você perguntar para qualquer torcedor, especialmente o do Flamengo, ele vai se lembrar com toda certeza. Mas ele foi tão grande que jogou também por clubes rivais. Fluminense e Vasco, sem se esquecer, é claro, do Vitória da Bahia, além de vários outros. Hoje você vai conhecer a história desse sérvio, pra lá de ranzinhos enquanto comentarista Sei lá, diretoria. Vem me cobrar. Vem me cobrar. Pra tu ver aqui que vai receber a resposta do jogador. Porque aqui é no Brasil. Tá a vida desse Brasil. Alguém deu combate, alguém pressionou na bola o tempo todo? Não sei. Não. Volta pra mim. E que foi um jogadoraço de bola. Um dos maiores, se não o maior, estrangeiro a pisar em solo brasileiro. Hoje, você vai conhecer a história dele. Dejan Petkovic. Dejan Petkovic. Nasceu no dia 10 de setembro de 1972, na cidade de Majdan Pek, antiga Iugoslávia. Ele ingressou no futebol porque seu pai e seu irmão já foram jogadores. Então ele se mudou para a cidade de Nice, para jogar pelo clube local, o Radnik Nice. Com apenas 16 anos, ele fez sua estreia no futebol, se destacando tanto que chegou a ser convocado para as seleções de base do seu país. E nos 4 anos seguintes, ele atuou pelo clube. Sempre fazendo boas partidas e sendo um dos principais nomes do time, que fazia sempre campanhas medianas e ficava ali pelo meio da tabela. No Radnik, ele ganhou o apelido de Rambo, por razão do seu porte físico na época. Não demorou até que o jogador conseguisse uma transferência para um clube maior. Então com a camisa do Radnik Nice, o Pet entrou em campo em 53 jogos, fez 34 gols e não conquistou títulos. O Petkovic chegou ao atual campeão da Liga dos Campeões da Europa, isso mesmo, o Estrela Vermelha. Porém, o clube vivia um desmanche e perdeu boa parte das peças do time vencedor. Então só dois anos mais tarde, mais precisamente, na temporada 94-95, o clube voltou a conquistar taças. Conquistou o Campeonato Yugoslava. Temporada essa que foi a última do Petkovic defendendo o time, que depois de uma novela acertou sua ida para o gigante Real Madrid, ainda como uma joia a ser lapidada. Jogando pela Estrela Vermelha, o Pet jogou 132 jogos, marcou 38 gols e ganhou um título. A negociação com o time merengue foi bastante conturbada, pois o clube não quis esperar até o fim da temporada 94-95 para fechar o negócio e pagar ainda mais barato pelo jogador. E o desespero para Terpete era tanto que o presidente do Real, à época, tirou o dinheiro do próprio bolso para contratá-lo. Isso porque o clube precisava de um substituto para o colombiano Fred Rincon, que não havia rendido o esperado. Contudo, nesses quatro anos que foi jogador do Real Madrid, ele mal chegou a vestir a camisa do clube, onde fez parte do elenco que venceu o Campeonato Espanhol na temporada 96-97. Durante esse período, ele foi emprestado para a Sevilha, Racing Santander e Vitória da Bahia. Com a camisa dos Blancos, o Pet jogou apenas 8 partidas, marcou só um gol e ganhou um título, o Espanhol. Já pelo Sevilha foram 10 partidas e uma bola na rede. E defendendo as cores do Racing, o gringo disputou 13 jogos e nem chegou a balançar as redes. O grande destaque dessa fase da carreira do Petkovic, que em tese considerado o ápice da carreira de um jogador de futebol, foi sua chegada ao Brasil. E para defender as cores do Vitória. E foi meio que por engano, ele brincou até anos mais tarde. Eles me falaram que Vitória era campeão e que o Bebeto estava jogando Vitória. Isso não era mentira. Você achava que era campeão? Não, era campeão. Brasileiro? Campeão. Era campeão estadual. Seu objetivo a princípio ao chegar no Brasil, era justamente fazer bons jogos para voltar ao continente europeu. Na época, o Vitória tinha uma parceria com o Banco Excel, o que lhe permitia fazer grandes contratações, como o campeão do mundo Bebeto e o Túlio Maravilha. Não tardou até que seu talento começasse a aparecer, e com uma sequência de jogos, ele passou a jogar muito, a ponto de chamar a atenção de gigantes do futebol nacional, como o São Paulo. Em agosto de 1999, ele conseguiu seu retorno à Europa, mas saiu do Vitória consagrado. Foi eleito o maior jogador da história do clube no século XX, em eleição promovida pela revista Placar, com votos de um júri popular. Com relação a títulos, foram dois baianos e duas Copas do Nordeste. Com a camisa do Vitória, o Petiton, em 90 partidas, anotou 59 gols, além desses quatro títulos conquistados. O desejo do jogador de voltar à Europa se concretizou, pois o Venezia, da Itália, pagou 4 milhões de euros por ele. Mas o time era extremamente fraco, e o Sérgio não via futuro no clube. Seu negociado com o Flamengo por 6 milhões. Nessa temporada, 99-2000, o Petit fez 17 partidas e marcou 2 gols. Cheio de prestígio em território nacional, o Petit nem chegou a jogar a temporada europeia inteira. E ainda no início de 2000, chegou a mais um rubro negro, desta vez o Carioca. E logo no seu primeiro ano, o Meia foi bem demais. Já começou conquistando o título do Campeonato Carioca. Marcando 28 gols ao longo de 59 jogos. O que fez com que a chama do Sérgio de jogar a Eurocopa 2000 pelo Iogoslávia se mantivesse acesa. Mas não rolou. Em 2001, mais uma vez, Petit e Flamengo conquistam o título Carioca. Além do título da Copa dos Campeões. Encerrando assim a sua primeira passagem pelo Mengão. Na metade de 2002, o arquirrival do Flamengo contrata o Petit, ou seja, o Vasco da Gama. Mas sua primeira passagem pelo Clube Cruz Maltino durou pouquíssimo tempo, pois logo o Sérgio fechou um contrato muito vantajoso financeiramente com o futebol chinês. A passagem do Petit Kovic pela China foi bem curta, mas ainda lhe rendeu o título do Campeonato Chinês. Atuando pelo Xangai Shenhua, ele disputou só seis jogos e fez sete gols. A volta do meio ao Brasil foi ao Vasco, sua segunda e última passagem por São Januário. Mais uma vez o Petit fez um excelente brasileirão, e não à toa ganhou a bola de prata da revista Placar, além de ser o melhor jogador do Vasco no ano. Vestindo a camisa do Alvinegro, Petit Kovic entrou em campo em 66 partidas, marcou 28 gols e não ganhou títulos. Em janeiro de 2005, o destino do Servi foi o Al-Tihad, da Arábia Saudita. Foram poucos meses, ele só jogou um jogo e fez um gol, estando no plantel que venceu a Liga dos Campeões da Ásia. Em agosto de 2005, o Petit retornou ao Brasil mais uma vez, só que dessa vez para defender as cores do Fluminense. O clube por pouco nos classificou para Libertadores, e o Petit se destacou de novo, faturando mais uma bola de prata, e desta vez jogando pelo Tricolor, além de ser eleito o melhor meia-direita do Campeonato Brasileiro. O Fluminense, apesar dos altos investimentos da patrocinadora Unimed, não conseguiu levantar taças nesse período. Com a camisa do Flu, o meio jogou 60 jogos e anotou 17 bolas na rede. Em janeiro de 2007, o Petit vai defender o Goiás. E após perder o título do Campeonato Goiano para o Atlético Goianiense, ele deixou o clube por conta de cobranças que o craque julgava excessivas. O jogador não pensou duas vezes e pediu para sair. Aconteceram na semana passada algumas coisas, eu não comecei o jogo, não fui no primeiro plano, eu sempre fui jogador de ser o líder do grupo, aqui eu não consegui, não teve esse apoio. Dentro do clube me admitiram também que viram algumas coisas, a diretoria também admitiu. Aí eu fiquei abismado, não acreditava, né, e prefiro não acreditar. No clube esmeraldino foram nove jogos e um gol marcado. Então ainda no ano de 2007, o Santos fechou com o gringo para a disputa do Campeonato Brasileiro, com a missão de ser o substituto de Zé Roberto. Mas ele não conseguiu repetir o mesmo bom futebol dos anos anteriores, e foi dispensado em dezembro. Com a camisa do Peixe, o Petkovic jogou 21 jogos e fez um gol. O Galo foi o destino do Servi no ano de 2008, a maior contratação do clube para o ano do centenário. E o Pet foi regular, apesar de não ganhar nenhum título. E ao final do ano foi dispensado mais uma vez pelo técnico Emerson Leão, que já havia o mandado embora no ano anterior no Santos. Depois de virar ídolo em Vasco e Fluminense, o Pet chega para a sua segunda passagem no Flamengo sob forte desconfiança, e usando o número 43 nas costas. Superdição? Por conta do seu gol emblemático de falta no Vasco pelo Carioca de 2001, no minuto 43 do segundo tempo. Vai para a cobrança Petkovic, bate muito bem, já fez nove gols de falta com a camisa do Flamengo. Aí o Alessandro no banco, Petkovic para a falta, a cobrança! Gol do Flamengo! Gol do Flamengo! Um gol do Flamengo! Um gol do Flamengo! Assim como o Pet, o elenco do Flamengo não esperava a lagrã de confiança do torcedor, apesar de ter bons nomes, como Emerson Sheik, Maxi Biancucci, Ibsen e Klebers. O título carioca foi conquistado contra o rival Botafogo nos pênaltis. Depois de uma arrancada espetacular, o Flamengo deixou o Palmeiras para trás, rumo ao título do Campeonato Brasileiro. O Pet teve participação fundamental nessa conquista, sendo o grande articulador, o grande 10 do time. Além de fazer gols importantíssimos, como dois olímpicos contra o Atlético Mineiro e o próprio Palmeiras. Junto com o Sérvio, o grande destaque desse time foi o Adriano Imperador. Os dois formaram uma dupla imparável, que não à toa conduziram o time da Gávea ao título brasileiro. No ano de 2010, o clube não conseguiu repetir o mesmo sucesso de 2009, fazendo campanhas decepcionantes em praticamente todos os torneios que jogou. E o desempenho do Pet não foi muito diferente disso. Sendo assim, ele acabou sendo descartado dos planos para 2011. E depois de cinco meses sem disputar uma partida, o Meia jogou os primeiros 45 minutos de um jogo contra o Corinthians, no dia 5 de julho de 2011, em que ele foi sacado no intervalo, dando uma volta olímpica no Engenhão e sendo ovacionado pela torcida do Flamengo. O Mosaico ficou rubro-negro, agora a arquibancada do Engenhão. E agora todos os jogadores do Flamengo aplaudem também essa homenagem que está sendo feita ao Petkovic. Petkovic começa a homenagem final do torcedor do Flamengo para uma carreira absolutamente fitoriosa, a carreira do Petkovic. O Petkovic vai dar sua volta olímpica, vai agradecer esse último apoio do torcedor do Flamengo aqui no Engenhão. Com a camisa rubro-negra foram 198 jogos, 57 gols e 5 títulos conquistados. Sendo assim, atuando por esses 15 clubes ao longo de toda a sua carreira, o Petkovic entrou em campo em 716 jogos, fez 252 gols e conquistou 13 títulos. Pouco foi falado do Pet com a camisa da sua seleção, e o motivo disso é simples, ele praticamente não jogou pela seleção da Yugoslávia, que anos mais tarde se tornaria Sérvia Montenegro, até virar só Sérvia como hoje em dia. Isso aconteceu por N motivos, punição da FIFA por conta de uma guerra civil no país, desentendimento com técnicos e a transferência do Real Madrid para o Vitória, perdendo a visibilidade no futebol europeu. Apesar de que mesmo assim o Pet continuou sendo um dos melhores, se não o melhor jogador sérvio à época. Foram só sete partidas oficiais, de 95 a 99, e ao todo só um gol marcado. Em 2014, Petkovic iniciou seu trabalho como treinador no Clube Atlético Paranaense. Ele treinou o time Sub-23 no Campeonato Paranaense. Nos anos seguintes, ele teve passagem sem muito sucesso por Chris Silma, Sampaio Correia, além de uma passagem pelo Vitória, ocupando o cargo de treinador e depois de coordenador técnico, em 2017. Já em 2018, o ex-jogador iniciou seu trabalho como comentarista no canal Sport TV, se envolvendo em diversas polêmicas, dando declarações fortes. Fato é que seu jeito de ser e seus pontos de vista dividem opiniões... Eu tenho viajado ao ano antes, para escutar essas coisas, né? Ou melhor escutar isso que se surto. Por quê? Porque eu não acredito o que o Sérgio Xavier acaba de falar. Não acredito. Eu ainda estou, pasmo, abismado. Não sei, ele está procurando deixar as palavras. Eu achei que era... Pasmo, abismado. Que jogador foi esse tal de Petkovic, capaz de fazer gols inacreditáveis, de fazer o país do futebol se render ao seu talento. Não à toa é o gringo mais querido do Brasil. Se você assistiu esse vídeo até aqui e ainda não é inscrito nesse canal, não perde tempo. Se inscreve e ativa o sininho para receber todas as notificações, além de deixar a curtida que vai estar ajudando pra caramba o canal a crescer. Até o próximo vídeo e falou!